Porque dentro do meu coração Eu tenho a data pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas te diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu demais, ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amo sem mim Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amo sem mim Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo